A Batalha de Argel, que é uma coprodução Itália e Argélia, é um filme sem um grande protagonista. O protagonista está muito mais na guerra, no conflito, do que em uma pessoa. Mas isso não impede ele de ser um retrato muito humano da guerrilha urbana do fim dos anos 50, que culminou em 62 com a libertação da Argélia do domínio francês. Uma das coisas mais interessantes é como o filme mostra como era difícil combater a guerrilha, porque eles tinham um esquema fragmentado que cada membro só conhecia outras poucas pessoas e não tinham muita informação para dar, mesmo sob tortura. Ao mesmo tempo, o filme também não tem uma visão romântica da batalha, já que mostra que mesmo os atos dos próprios argelinos causaram morte de inocentes, como nos atentados à bomba. Por outro lado, fica clara a simpatia do diretor com o lado da libertação, muito mais do que os colonizadores. Roger Hibert fazia uma observação interessante, que ele dizia que quando o filme mostrava, por exemplo, assassinato de policiais franceses, as cenas eram silenciosas. Já quando os franceses explodiam um prédio de civis e a gente viu o resgate depois, aí ele colocava uma música mais comovente. Música, aliás, que é composta pelo Eni Morricone, que como não poderia deixar de ser, é excelente. A fotografia também dialoga bem com uma textura que parece meio documental, mesmo que o filme tenha sido todo encenado. E, de modo geral, o filme consegue ser libertador, sem grande radicalismo de linguagem, o que explica até seu sucesso comercial, mesmo nos Estados Unidos, na época do lançamento. Música, aliás, que é palifabeto. Música, aliás, que é tejилась para todos a置 silenciar,